O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Mas o problema é que se não fornecer essa capacidade, por causa dessa situação, e as outras coisas que nós decidimos com essas decisões, nós vamos nos dedicar com os homens, e os homens estão vivendo muito maior. E aqui nós estamos falando sobre a segurança sobre a vida. Por isso, quando eu falo sobre a saúde, eu falo sobre a vida de vocês, os homens de Israel, eu falo sobre a vida de vocês e os homens. E eu vou fazer com os homens hoje, para sermos com os homens. Por isso, isso é necessário para a vida de todos os homens. Eu quero fazer isso para sermos com os homens, com os homens, com os homens, com os homens, com os homens. Eu acredito que será mais difícil antes de sermos mais difícil. E eu já falei para vocês. Isso acontece. Isso acontece. Mas eu acredito que nós podemos ver sobre essa situação. É um trabalho que nós desenvolvemos mais profundo de todos os homens. E isso é por causa de vocês. Por causa da sociedade que nós temos nascimento. Por causa da mensagem que vocês recebem com os homens. Então, em torno de Deus e todos nós vamos conversar sobre essa situação. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigada pela rainha. E aí E aí . 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 não se passam o presidente o presidente que um não se passam não se passam muito difícil e talvez isso vai ser um 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 todo dia. E o negócio é que você precisa de preparar. O meu amigo diz que ele precisa preparar com a calia. Também eu me assis que ele precisa de preparar com a calia. Ele diz que ele diz que ele não é um número de 100. Ele diz que ele irá estará com isso. e 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 . . . . ao fim de que o Brasil recommends , ok , o que o Brasil , são os meus , como o membro , o ministro , nós , nós , , nós , nós , nós , nós . . . . . . . . . a gente vai agir com a gente. E nós, na verdade, israel, a cici, eles são bem mais maiores do mundo. Se eu vejo 82 a gente, 84 a gente, ou algo assim, e nós precisamos a eles. Isso que eles se tornam agora, é uma questão. Então, se alguém precisa estar aqui ou por aí, ou por aí, ou por aí, ou por aí. sobre o�ggiret, a agência, e a coisa que eu Stepfone ou posso shot. É como eu entendi, eu não vou morrer não minoria não é só que eu me... então nós emolu boias e-cholias não se torne a gente e isso eu não é assim não se torne você vai assim aqui e aí a palavra para pôlmos Nós vamos pointar sobre a palavra que é importante pela palavra não se retirem muito tempo o resto Energia é um de sobre o o o o o o o já está, já para os anos atrás, todo um foi a valor para quem a casa e um já está no dia a casa com o dia porque tem várias imagens mas a faculdade com a cama e isso é o mais e isso é cair e eu vou dizer para não é só um é muito nós vamos nós 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 estamos comemus e-mati-pare aí. Nós estamos num mente ou-mai. Nós estamos emenda. Nós estamos no kalo-maiê-me agora. H branding e-maiê-me é hora B пробuja. Hamos já armado. O terceiro não chega nas escolas Justiök. Reco, e não faz muitoеру. Vamos dormir na busca etá na frente. É snake. walha humana. E nós estamos ficando. Senhora однойですね. para que o cachê seja, a minha família se lançou a reposão e a cura, todos os alunos são Obrigado. Obrigado. Mestratas em cooperação é para eviscer o que se liga para alimentar a magnitude da pesquisa. Nós estamos ocupados por uma situação do mundo, vemos o que está em lugares que está em seguida, vemos o que está em seguida, vemos o que está em seguida, vemos o que está em seguida, e nos vemos lá, e nos vemos lá, vemos o que está em seguida, apontando o que está em seguida. Em direção da Reino Unido, três esmaios, o primeiro, a civilização, 2. a segurança da tipo de raizратo da 되게 bem, cuidado com a grandeza 3. a segurança da vida 4. a segurança da parte 5. a segurança 5. a segurança 1. a segurança 1. a segurança Enfantar isso, por meio que contヒ, Outra linha de construção, e é claro que a questão da manhã e a gente tem um grande apoio sobre o agênea estamos falando de um agênea todos nós nos juntamos em torno todos os nossos empregos, todos os nossos ministros, todos os governos, todos os ministros e todos os ministros o ministros nos mostramos o ministros nos mostram todo o ministro eu estou pensando que isso será também o ministro da Sina o ministro da Sina o ministro da Sina Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir